Aí ó, pra vocês aí, olha só o que tá saindo aí, ó, os prédiozinhos aí, ó, que tá saindo aqui no Varno, ó, tem uns 5, 6 prédiozinhos desses aí, ó, muito top aí, ó, no futuro vai ser legal aqui, ó, muito chique. Tem várias construções, vários loteamentos, aqui saiu o próximo aqui, o Varno tá crescendo pra caramba também, né, já os outros bairros também, né, já deram uma boa crescida, né, esse é o vários loteamentos novo também, né, e o bairro Varno não tá ficando pra trás, né. Também tá vindo aí com bastante loteamento aí, e um mais lindo que o outro, né, e a procura por terreno e casa aí é bastante, né, enquanto você tem espaço, né, tem bastante espaço aí, passando na frente da pracinha aqui no Varno, né, Fica muito top, né, vou mostrar pra vocês aqui, tem um loteamento que saiu aqui, e mais à frente tem o outro aqui, ó, aqui no Varno, ó, só loteamento novo aqui, saiu aí, né, opa, que tá parado aqui, né, olha só, lugar bacana, né, já vim fazer outros vídeos aqui, né, bem show de bola aí, ó, ainda acho que eles não começaram a vender os lotes, né, mas tá tudo construidinho, então, tá arrumando, a vez que eu vim aqui eles não tinham começado a vender os lotes, né, mas agora aqui já tá saindo uma casa, tal, eu acredito que é, eu acho que deve ter já começado, né, velho, e é um lugar bacana, né, livre de enchente, de água aí, ó, é um pouquinho mais no alto, e não é tão dobrado o chão, né, pessoal, passar pra cá por causa das crianças, hein, é, chique no último aqui, galera, e não é muito longe do centro, né, é pertinho do centro do Indaial, né, galera, e na divisa com o bairro Tapajós, né, e próximo a ponta tem que dar cruzada, muito no bairro Rio Morto, né, que vai pra 470 aí, que liga 470, então a saída é bem top aí, né, bem bom, e pra cá ele tem espaço pra crescer o bairro, né, pra cá é, tem um belo de um espaço aí, né, mais chão, né, ó, vou virar a volta aqui, ó, dá pra ver ali a outra rua também, que tem naquelas casas que vai vir de frente, também era um loteamento, é que saiu, ainda tem em casa lá, né, tô fazendo, tem casa pra vender, né, a rua antes dessa aqui, ó, aqui na frente já pra Inále, pode ver que tá vermelho ali, ó, a terra e tem os encanamentos aí dos esgotos já, prontinho aí, ó, pra construir a casa aí, de aplanar o chão aí, e ó, aquele morro do outro lado lá, o morro azul, morro do macaco, né, morro grande, como a galera quiser chamar aí, ó, várias pessoas chamam aí, cada um conhece um pouco diferente aí, e olha só o morrão aí, ó, top, né, olha, vê que não é muito dobrado o chão, ó, é bem pouco inclinável, não é tão subido, e é um lugar bem legal, né, tu tem umas vistas boas aqui de cima, né, e o rio fica longe daqui, mas não, e ele fica bem mais alto que o rio, né, opa, timbó, ó, aquelas bandas lá, ó, timbó, fica pra lá, ó, timbó, Santa Catarina, aí, estão gostando, pessoal? Estão gostando do local, do vídeo aí, né, tá meio nublado hoje aí, espero que dê, de enxergar bem aí na tela, né, lugarzinha bem bacana aí, ó, bem show de bola, ela caiu lá de bike, que perigo, né, bater a cabeça, bater um capacete, né, vamos usar um capacete, né, aqui, se ele chegar a bater aí, se machuca feio, e ó, a casa, pessoal, ó, a casa aí, voltando aqui, ó, a casa que tá saindo aí, ó, né, uma casinha bem bacaninha aí, vai sair, né, no futuro aí, vai ficar lindo, ó, o bairro tá crescendo, né, o roteamento, aqui no bairro Varno, aí, show de bola, galera, gostou? Deixa seu like aí, pessoal, já se inscreve no canal aí, ó, todo lugar tem que ter um caramelo, o caramelo vai na frente, hein, cachorinho, aqui é quase plain, ó, é bem pouco caimento aí, né, o chãozinho bem legal aí, ó, passar pra cá, porque a galera tá ali, né, por hoje, só até aqui, pessoal, tá quase escurecendo, botar pra cá, vamos pegar o sentido do Rio Morton, vou mostrar pra vocês aí, um pouco da ponta, lá, ali, logo à frente, ali tem a pracinha, ó, tem a pracinha aqui, bem uma pracinha, bem perto aqui, ó, cara, uma pracinha aí, ó, pras crianças brincar, né, fica aqui às direitas, espero que esteja, eu deveria bem aí, pra vocês, polícia, você viu, olha as casas aí, dá pra ter uma noção ainda, ver as casas, bacana, aqui tem a academia aqui, né, academia bem perto, aqui tem várias, aqui também tem mercado, né, mercearia aí, bem show de bola, na ponta, eles vão pegar as esquerdas, galera, bairro, BR470, né, mostrar pra vocês aí, como é que tá, esse dia de hoje, tem o cruzamento aqui, esperar, aguardar aí, vamos pegar a ponta aí, parece passar aquela ponta aí, ficou linda, ficou bacana, né, ajudou bastante aqui, né, no bairro aí, a galera que vai trabalhar do outro lado aí, lugar bem bacana aí, show de bola, e olha como é que tá o tempo, a visão que tem, daqui de cima da ponta aí, e aí, O bairro rio morto, né? O bairro rio morto, segui de reto e sai na 470. O contorno aqui ficou bem grande, ficou bem bom, né? Um espaço bem legal aí, né? Ainda tem um pouco de água que choveu antes, né? E é isso aí, galera. Essa aqui é a ponta aí que faz a travessia aí, ó. A gente tem um bairro no outro, né? Diviso com Varno, Tapajós e o Rio Morto aí acessa a 470. Ficou show de bola essa ponta aí. Logo mais, vai ter mais uma pontezinha aí para agregar nas vidas da galera aí de Indaialense, né? Vai ficar top de novo aí, né? É um lugar bacana aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Um abração, um beijo no coração de vocês aí. Não esqueça de deixar aquela likezera lá. Seu comentário é muito importante aí. Ajuda bastante aí no canal, na página. Me segue nas redes sociais aí. Valeu, pessoal. Um beijão no coração aí. Até mais. Tchau, tchau.